Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Hoje vamos lhe mostrar a BTL, a maior feira internacional de turismo aqui de Portugal e para adocicar a sua tarte, ficou o Festival do Chocolate em Óbites. O seu giro começa agora. Mais uma vez, a Óbites adocica a boca dos seus visitantes com o Festival do Chocolate. Mas este evento não é apenas para os mais golosos. Aqui pode ver o chocolate de diversas maneiras e com formas exuberantes. Uma autêntica fábrica a céu aberto e nós vamos mostrar-lhe tudo. Nós estamos neste momento na 11ª edição do festival. Fazemos um balanço extremamente positivo. Nós criámos aqui um produto que alavancou a marca Óbites. Óbites, neste momento, é conhecido internacionalmente, também devido a outros fatores e outras iniciativas, mas muito se deve ao Festival do Chocolate. Este ano contamos até com duas grandes áreas, sendo que uma é uma novidade, que tem a ver com a terra do açúcar, onde nós temos pasteleiros a trabalhar o açúcar superado, que é uma técnica muito parecida com o trabalhado do vidro. Temos também um laboratório para adultos, que é um espaço de cocktails e com gelo seco, por exemplo, coisas diferentes. As pessoas só podem encontrar aqui o chocolate quente azul, por exemplo, coisas que não se vê propriamente no dia-a-dia, que é isso também que o visitante, acima de tudo, procura, que é vir ao festival, não encontrar o produto normal, a dita como um tablet de chocolate, mas encontrar o chocolate trabalhado, o chocolate transformado e de uma forma original. Até chupas personalizadas com o meu nome, eu consegui encontrar aqui no Festival do Chocolate. Dentro dos vários espaços do festival, existe um que é dedicado especialmente às empresas do mundo do chocolate. Vejam só o que acabamos de encontrar, bombons de queijo. E será que o chocolate conjuga bem com o queijo? Sim, conjuga. Nós tivemos uma situação bastante grande no Natal. E agora, o porquê não está presente nesta feira? É a feira de chocolate, estamos a ter uma situação bastante grande. Continua a ser uma novidade que a maior parte das pessoas não conhecem. Estão a adorar, estão a provar e estão a levar. Está a ser um grande sucesso. Bolto de chocolate com espinafros. Por esta é que não estava à espera. Aqui está a prova de que tudo o que uma horta dá pode ser transformado em doce, não é assim? É verdade. O projeto de escola na horta é um projeto que está a ser implementado aqui no Conselho de Óbidos. É um projeto inovador em Portugal. Estamos a dinamizá-lo concretamente no Complexo do Furador. E, como disse muito bem, o espinafre é um legume vindo da escola na horta e foi transformado em doce aqui para o Festival de Chocolate. Existem diversos cursos de chocolataria direcionados a todos os visitantes que têm o interesse em saber um pouco mais sobre como trabalhar com um dos ingredientes mais famosos do mundo. Um dos ex-libris deste festival é a exposição de Cake Design. À minha volta estão imensas figuras que, como podem ver, são muito criativas e bastante divertidas. Mas agora vou-vos dizer uma curiosidade. Tudo isto é combustível. Sim, é verdade. São bolsos. Foram feitos de propósito para estarem em exposição aqui neste evento. E o aspecto é maravilhoso. Para além de podermos comer chocolate, podemos também bebê-lo, mas de uma forma bastante diferente. Desta vez em cocktail. Vamos ver se é bom. Hum, muito bom. Neste espaço, chamado Terra do Açúcar, poderá presenciar a arte única de trabalhar o açúcar no mundo de cor e magia. Um trabalho artesanal que cativa a atenção de todos que por aqui passam. Mal entrei neste espaço, fica completamente encantada. Lembra-se do filme Charlie e a fábrica de chocolate com o famoso Willy Wonka? Pois é, um dos pontos obrigatórios deste festival é a exposição de esculturas, inspirada nesse mesmo filme, com verdadeiras obras artísticas em chocolate. Até ao dia 17 de março vai poder deliciar-se com toda esta magia em óbitos. Não perca esta oportunidade única, traga a sua família e quebra a rotina com um quadradinho de chocolate. O pior é que não vai conseguir resistir e vai querer provar tudo. Veja já de seguida as próximas estreias e os filmes mais recentes. A comédia vigarista à vista, realizada por Seth Gordon, vai deixá-lo com uma nova disposição. Fundos ilimitados permitiram a Diana viver nos subúrbios de Miami, onde a rainha do retalho compra tudo o que deseja. Há apenas uma falha, a identidade que utiliza para financiar a sua diversão e que pertence a um contabilista que vive do outro lado dos Estados Unidos. Com apenas uma semana para apanhar a vigarista antes que o seu mundo se vire do avesso, o verdadeiro Sandy Bigelow Patterson faz-se a viagem para confrontar a mulher que tem um passe de acesso ilimitado à sua vida. Muitos bornes e disputas numa viagem de milhares de quilómetros até Denver vão-me mostrar o quanto é difícil recuperar o seu nome. Come with me, you're Denver, and I won't press charges. You're gonna love it. There's nobody shooting at you there. You got nothing! Hey! I can do this all day with you! What are you, Kenyon? You got hit by a car. Are you even human? The trick is to just relax your legs. Read it on WikiHow. How about some music? I'm a chicken, but I have to charge my machine. She brings all the more... We'll walk 500 miles to... Do you like a little ball? Now... Uh... Balacoola. Carroca-se. You ok? Apesar de nunca ter tido muita sorte... Quando cresceres, vais ser o melhor caçador de tesouros. Até que um dia chegou a oportunidade que o transformaria numa lenda. Deixe esse palé, irmãos, que ele se pagou! Bem, mais ou menos. Para os mais novos, apresentamos o filme de animação, As Fantásticas Aventuras de Ted. Eu sinto! Trazes mais um dos teus achados? Uh, achado! É só uma reminha. Tu sabes como é. Ted é um jovem pedreiro que desde pequeno sonha ser arqueólogo. Devido a um furtuito engano, Ted é confundido com o famoso arqueólogo e é enviado para uma emocionante expedição no Peru. As Fantásticas Aventuras de Ted. Jack, o caçador de gigantes, conta a história de uma guerra antiga que renasce quando um jovem agricultor abre acidentalmente um portal entre o nosso mundo e um mundo de temíveis gigantes. Pela primeira vez na Terra em séculos, os gigantes lutam para recuperar a Terra que perderam, forçando o jovem Jack a entrar na batalha da sua vida a fim de conseguir detê-los. Na luta pelo reino, pelo seu povo e pelo amor de uma corajosa princesa, ele vê-se frente a frente aos imparáveis guerreiros que julgava serem apenas uma lenda e tem a oportunidade de se tornar ele próprio uma lenda. Já a seguir, vamos dar um giro até à BTL. Tchau, tchau.